1,000 maus de Totoroak 1,000 maus de Totoroak Alguma coisa me disse que vai ter aranha aqui Entendi porra nenhuma 1,000 maus de Totoroak Eu vi uma coisa ali Junior Fala Eu vi uma coisa ali na dungeon É normal, deve ter muitas coisinhas da dungeon Não Eu preciso de música de anime Pra me motivar Anime motivacional music Não, motivacional não, battle Eu não quero ir Eu não quero ir É normal Já pega esses tranchos aqui Vai 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 Toma 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 São Toma Eu vou bater os bichos estranhos na minha frente, eu não quero fazer mais a dungeon não TANK! TANK! Não deixa vir pra mim! Pelo amor de Deus! Back to those Tokyo Nights! Eu te cheguei lá ver que dungeon é que tu estás a fazer, é que eu estou a pescar! Aí tanca! Vou chamei tu tanca hein? Não sei qual é... Mas qual é o problema de Jesus? São só diferentes bichos! Caranguei esse teu c**! Nicolau estás bem. Não toma! Oh meu Deus, já começou Ai meu coração, mano, tá quase saindo pela boca Mas fala sério Sim Tá de boa, tá de boa, tá de boa Calma, droga Ah, eu tô calmo, mano, só me deixa meio eufórico Eu tô olhando pra todos os cantos, tá ligado? Aqui tá de boa, aqui tá de boa, isso aqui é de boa São só insetos São só insetos Yeah É o lindó lindó Tu acha aquela música do parto no pescoço? É, eu tô muito errado, peraí Ela passa pelas outras tipo battle Quando ela passa ela sabe o que faz Fica impossível não olhar pra trás Ela parte no pescoço Ela parte no pescoço Ela sabe que é capaz Eu já ouvi essa daí, mano Eu escutaste ou não? Eu escutei, eu escutei Eu perguntei se gostaste Tu já mandou pra mim essa da música aí Eu mandei, mas é música muito troll É muito troll Música monte, mano Música horrível Música Tentar Conhecê-la Eu vou tentar Olha só pra ela Eu vou tentar Bora time, aqui é o seguinte 19 não é 20, cada um tem a sua formação Pega no meu pau então, esse bicho aqui Vai tomar Vai tomar perdido Já me buffa aqui Já toma pernada Já toma isso aqui Já toma pernada Já toma isso aqui Já toma isso aqui Já toma isso aqui Aí toma isso aqui Aí toma isso aqui Aí toma isso aqui Não me tem, eu estou enfrentando a raposa Do Noviscaldas Ai eu não usei meu Eu não usei meu poison Não me usei meu Ah, fácil demais! Pelo amor de Deus! Ganhei aqui Opa, ganhei o item melhor Já vou equipar E aqui? Não tem nada aqui não? Olha a galerinha, por enquanto não tem além Então nós aqui é corajoso, hein? Nós aqui tem coragem Uais, nós aqui tem coragem Mano, o bicho tá me focando aqui, cadê o meu tipo? E aí Ih, fiz merda O que é que você fez? Usei demasiada mana Ahhhh Muito problema A vantagem é que eu não uso mana, por enquanto Tu nunca vais usar mana, bro Na classe usa mana? Eu acho que só usas mana pra essas habilidadezinhas especiais, esse tipo de correr e assim Ah, nem isso eu uso mana Então eu não sei, eu não conheço essa classe, eu nunca upei Nessa classe Hum A dungeon seedling, o que é uma dungeon seedling? O que? Dungeon seedling Não sei Espera, eu já abro tua live Tá, porra Tem um pudinzão aqui, o nome é literalmente Prizzle Pudding É um jogo da anime, né, bro? Tu vai ter umas coisas meio random Toma, cara Toma, pai Toma Tomo 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 Toma Trouxas Ai, minha cabeça Por enquanto só tem planta, então tá de boa Será que é a hora que me deu susto só? Ufa Eu espero que por causa do nome disso aqui não tenha aranhas Ou bichos que me lembrem aranha Ou bichos que me lembrem aranha Toma 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 Toma, 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 Kogu Come, 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 Kogu Toma 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 Que pariu Bando de NPC naoju do cara Brincadeira, mecadeira! Você se é legal Bora que comer Cobre que eu vou abrir esse copo Ai 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 Isso mesmo ai 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 Tem 2 bichos aqui na minha frente Eles daqui daqui a pouco AAAAAAAA Tem uma pessoa na minha party chamada Pastel de Bacalhau. Caralho, manda um salve aí pra ele. Eu não quero que ninguém saiba que eu sou português. Ah, para! Tem que ter orgulho. Orgulho do quê? Bastel de Bacalhau, Raiden, atende-se. Então porque é que ele não... Ah, ele não está na minha parte. Ele está aqui na zona, entendi. Ele está aqui. Eu não quero mais Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh Soldado Nu Eu ia falar maluco, engasguei do nada aqui Parece que eu morro engasgado Opa Fala pro fantasma ir embora Eita Meu Deus do céu A roupa que eu to Style Essa aqui não passou frio Manda print Peraí Vai, 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 vai Vai pra cima, vai pra cima Vamos, filho de uma puta Eu to com aquela Sweater tipo de vovó, sabe? Sabe aqueles sweaters de lã que a vovó faz? Sim Sim, sim, sim Só que da idade média Tá bom Tá bom Tá bom Cada vez que eu ando mais Tem mais teia de aranha, mano Isso tá me deixando com medo Mas a música tá aqui pra me motivar, mano Mesmo eu estando aqui Meu arrepio Meus olhos estão suando quase Minha cabeça está tipo Aaaaaaah Vai dar certo Minha cabeça está tipo 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 Oh my, 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 I die every night with you Oh my, 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 fire every move Woah Buzz got a little bit too energy Go slow, now go fast, you're just as much as me Oh my, 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 my Oh my, 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 my Bish? Huh? Ah, Nicolau, tá pra salvar pro Vapo Marca pra não encher, pode ser pra ferver Hoje eu quero você, vem me satisfazer Esse é o jeito que eu me amarro de quadro Eu jogo o rabo sequência de toma toma sequência de Vapo Vapo Eu estou ouvindo músicas de batalha de anime Quero me concentrar o máximo possível aqui pra eu não morrer de coração contra essas aranhas de dia daqui Queres-te concentrar ao máximo, né? Agora imagina eu Né? Eu Numa raid de oito pessoas, fodida A fazer aquilo pela primeira vez E tenho uma pessoa do meu lado Tipo a falar com o Stag francês Peço perdão por me citar com o Stag francês que ele tem falado com a rapa Seqüência de toma toma sequência de Vapo Te avisei não se envolve no meu papo Mano, eu já te falei Eu não passei de um boato pra poder me aquecer Te me dei prazer Te me dei prazer Me pediu prazer Se eu fazer não quero mais você Eu falo que eu quero ser tua mulher Toma vergonha na cara e vê se larga do meu pé Ahhhhhhhhhhhhhhhh meu tanque me ajuda a ser eu Amado Mas eles ta me seguindo ainda Filha de uma puta Ai Niclão tô fritado Eu to quase tendo um infarto Mas por que, bro? Porque é tão fabia de aranha, porra Se der, pode ser pra ferver Hoje eu quero você Deixa eu matar essa daqui daqui Ah, isso nem são aranhas sequer, bro Não, tem 8 patas Tem um monte de T aqui do lado Tem uma solução Mas lembra Olha aqui, olha aqui Olha esses ovos peludos aqui Cheio de T de aranha Não é, né? Eu to chegando Olha isso aqui Não é, não é, né? Não tem nada de aranha aqui Eu não quero entrar Tu estás a sentir um arrepiozinho no braço Não estou a sentir um arrepio no meu corpo todo, Junior Eu to quase me coçando Não gosta de aranha? Mano, eu tenho fobia O que é que? Bora Não, a gente não está a deixar fazer a quest Ai, mano, é Katsini Junior Tem Katsini, tem Katsini O que é que? O que é que? Opa, é um humano? O que é que? O que é que? Fica na forma humana ainda, pelo amor de Deus Seja um boss de forma humana O que é que? O que é que? Sim, eu matei o Ifly, tinha algum problema O que? O que é que? O que é que? Exatamente Fala Cuidado Mano, eu matei um demônio do fogo E eu tenho medinho de aranha Sim, tenho Ah, eu compreendo Eita, pulei a fra... Sem querer Não vi Ah, Junior, Junior, não, não, não Fala Tu achas que é uma bigaranha Não sei O cara parece que vai transformar uma aranha Eu tô olhando a tua make-up Ah, o pai tem que estar produzindo pra todo dia Me diga o que é esse vilão Me diga o que é esse vilão Me diga o que é esse vilão, pelo amor de Deus Eu quero que esse seja o vilão, mano Eu não quero que nenhum... Aranha gigante AHHHHH 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 A ев AHHHHH Eu vou ter que virar porque tem mais mob aqui, eu vou ter que dar uma ajudada no meu time Eu não usei nenhum momento no veneno ainda Esqueci completamente Eu vou ter que virar, eu vou ter que streamar Final Fantasy e tem 4 pessoas a ver o teu stream Mano, eu tô quase morrendo o coração, mano É daí que eu tô concentrado, tô concentrado Isso nem é bem uma aranha, isso é mais um escorpião, não? Você sabe, o escorpião é primo da aranha Sim, isso é um parceiro, mas isso é mais um escorpião Sim, esse daqui, mas o cara que pegou, ele pegou uma aranha e transformou um escorpião Ele só colocou um rabo pra ficar envenenado Ela cospia o teu de aranha igual Deixa eu me buffar Mano, eu tô fazendo com muito olho fechado Puta que pariu, solta o fogo de artifício aí, filha de uma puta Cadê? Filha da puta Filha da puta Solada Nicolau, que merda foi essa? Foi o... foi o Rogers Nicolau, nunca mais volte-se a fazer isso O susto... o susto de coração que eu tomei Peço desculpa, não foi intencional What the fuck? Mano, eu ganhei um arco nível 26, agora que você me deu Que merda Mas eu vou fazer isso D3 a 5 E terminação os 3 E terminação os 6 E terminação os 6 E terminação os 6 E terminação os 5 E esse tá skill speed Valeu galerinha aí pelo... Tô me deu pra dar aqui que isso aqui tá me dando uma agonia do caralho, pelo amor de deus Ai... Meu coração, quase que eu morro Ai... Tu, tu, tava com um susto de coração e sentiste a necessidade de fazer o mesmo comigo, caralho Eu juro que não foi de propósito Mas e se foste tu a gritar ou isso foi o teu soundboard? Foi o soundboard Foda-se Puta de rape Não tem como gritar, eu não ia gritar de algum jeito que parece que vai explodir o mundo, pô Parece que alguém tava a morrer, caralho É o fogos e artifício explodindo, só que o som tava estouradaço, 200% Que merda Ai, mano, eu vou cortar essa danja Eu vou cortar essa danja e vou postar no Youtube, mano Eu só chutei os monstros Você manda eloscou o caralho Ai, mano, é que eu já to acostumada, né? Então eu já dou aquela tirada no ouvido na hora com a perna Tu és doente, tu estás acostumado a dizer Peraí que meu personagem bateu a onda aqui Ela puxou um baseado forte e a onda bateu, peraí Ah